Essa não é a primeira vez que você me aborrece E depois com cara de santa me aparece pedindo perdão Vem me pedir, foi ao pai, isso não se faz Eu vou lhe mandar embora para nunca mais Essa não é a primeira vez que você me aborrece E depois com cara de santa me aparece pedindo perdão Vem me pedir, foi ao pai, isso não se faz Eu vou lhe mandar embora para nunca mais Pode arrumar sua roupa porque acabou a sopa Volte ao pai e vá dançar melhor Raposa da confiança, você já não é mais criança E eu lhe perdoar para depois de honra Música Pode arrumar sua roupa porque acabou a sopa Volte ao pai e vá dançar melhor Raposa da confiança, você já não é mais criança Se eu lhe perdoar para depois de honra Essa não é a primeira vez que você me aborrece Eu depois com cara de santa me aparece pedindo perdão Vem me pedir, foi ao pai, isso não se faz Eu vou lhe mandar embora para nunca mais Vem me pedir, foi ao pai, isso não é mais criança Vem me pedir, foi ao pai, isso não é mais criança Inquidado Obrigado.